O acidente aconteceu em um trecho da BR-376, a próxima cidade de Paranavaí. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três veículos se envolveram no acidente, que por pouco não ocasionou uma tragédia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, um homem de 29 anos, contou aos policiais que o que teria ocasionado esse acidente foi uma roda que estaria solta na BR. Ao tentar desviar, a roda teria se prendido embaixo do veículo, o que teria ocasionado a batida. Ele foi socorrido no local, encaminhado à Santa Casa de Paranavaí. Então, quando a gente foi acionado, a gente verificou que havia esse veículo que acabou se acidentando por uma roda que tinha saído da carretinha de um outro veículo que estava ali na frente, que estava carregando um outro veículo na carretinha, era uma Hilux que carregava um outro veículo nessa carretinha. O pneu acabou saindo e acabou ocasionando esse acidente. Então, como o motorista perdeu o controle, depois que o veículo dele passou por cima desse pneu, ele acabou colidindo com o caminhão. Então, a gente fez o atendimento dele, a gente teve presente ali policiais militares de folga que fizeram a segurança até que a PRF, que chegou bem rápido também, fizesse depois a segurança. Ele já estava fora do veículo, ele já teve um trauma um pouco leve ali em relação à cabeça dele, mas ele estava com ferimentos ali moderados para ser encaminhado para Santa Casa. Por pouco, não ocasiona aí um transtorno ainda maior, um acidente ainda maior na BR, né? Com certeza, se tivesse outros veículos, ou dependendo da velocidade dele, se ele estivesse um pouco mais rápido, enfim, vários fatores poderiam ter intensificado esse acidente, envolvendo outros veículos até, mas felizmente foi ferimentos leves para moderados e ele acabou saindo com vida ali do local. Obrigado. 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 Obrigado.